Quem é o maior no Reino dos Céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no Reino dos Céus. E qualquer que receberem meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crêem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma módia tafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno. Vê de não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.